Este foi o primeiro filme dirigido por Isão Takahata. Trabalhou também em Horus como animador-chefe Ayao Miyazaki. A partir desse trabalho na Toei, lá em 68, que começou a parceria entre esses dois grandes. E foi aí que Isão descobriu Miyazaki e anos após nasceu o Estúdio Ghibli. Só por essa pequena colaboração é que nasceu um dos melhores estúdios de animação japonesa. O que o Estúdio Ghibli nos proporcionou nos anos que seguiram ficará em nossos corações. Obrigado.